A Mãe Coelho fica a uma distância média de 3 metros, a fim de cuidar para que nem o pedrador venha a atacar seus filhotes. Os coelhinhos ficam um pouco atrapalhados, pois eles não enxergam direito. E com isto tem que se valer do instinto, o tato, para voltar ao caminho, onde eles ficarão amigados por mais de 24 horas. Devolta para o ninho. Mãe Coelho Mãe Coelho Mãe Coelho Mãe Coelho